Lembrei, não sei quantos anos fez, talvez 7, diz do nego, impregue na in Viver do rap é mais, bom tempo atrás, lombra demais, um dom vagabundo novo no gás Eu vou te atacar pro Charlie que é a maior pureza, aqui tem globo e com esse sapatito é uma gobeleza Você vai vendo mano como que é o ataque, eu vou fazendo o verso que eu tô pronto pro combate Você vai me gastar, e a tropa é tranquilão, mas eu faço com certeza ela na raiz e a troval Nunca falo de nada, eu tô te apocando, porque na rima sabe que eu chego improvisando Você vai vendo mano que eu rimo até de manhã, agora eu vou matar esse mais rápido do meu deixa pronto Pô, é questione, você vai vendo o que eu vou fazer, o meu rap me consome Você vai vendo mano, é massa da cidade, pra você é mais feio que o clube do Johnny como no verdade Você é muito feio, aqui é sem resenho, agora eu te mato aqui em pleno tarde do meu Não fica me mandando, eu vou desenvolver, quero ver minha toca, quero ver você responder 45 segundos, tem que se gambar, tem que mandar o pacinho de gambar DJ da verdade, magoa lá do mar da bote Vou te mandar, eu não sou papalé, agora você é Jedi, eu professor do Kebano Hemers Eu vou te gastar, se liga eu vou te matar, vem aqui vendo o sapatinho que eu sou MC Gambar Eu sou o gambar, gostou de Yakomba, mas olhando pra tua cara, tu é o Vendabar Em Embar, vai o jogador lá do Chelsea, eu vou rimando agora, essa é a idelça Qual é parceiro, se liga eu vou te explicar, não fui estar embolado na rima, vou te matar Vou te mandar agora, eu não proceder, mas como o Goku olha pra Lua e se transforma em você Se não cago, eu vou te mandar agora, se liga o meu papo, meu rap não desabora Vou te falar, se liga, vou te mandar agora no verso, eu vou te pedir Margarita em Silcio, tá esqueci de mandar, já tem se gambar Vou te mandar, e aqui não vem aquele RASH Que porra de nome é esse? Qual é parceiro, é o nome da sua banda, eu vou lantando aqui, meu rap não desabora Eu vou falar, se liga que eu tô tranquilão, isso aí é um nariz ou uma escada de E eu embolei no beat, mas eu tô mandando agora, é sem repete Qual é parceiro, faz de frente pro gambar, se liga no meu papo, na rima, vou te matar Vou te mandar, se liga, vou te mandar Eu sou Bola Dom e Chico, com as mina, e eu embolei no beat, eu vou mandando agora, se liga que não repete Porra, 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 porra Tudo é bonito, mas treme-se Chegai, 45 segundos C menos Quero que não pôr, porra, porra, porra É quebrando regras usa e ri-وجagem é muito rara Eu só quebrando regras e eu quebro a sua cara じゃPerna porra, aqui é Secao Você fala nome do meu grupo ou você que desculpe 騎as Você vinha e inspirou, eu vou fazendo um verso, sabe que não tem carol Eu vou fazendo um verso, você passou vergonha, você pensa que vim me ganhar Chapadão de maconha, bebendo cerveja, a canta troco não Eu vou fazendo um verso na boa improvisação Mano, você tá ligado que você é um bosta, você só me atacou e você não deu resposta Mano, você sabe que você é na MC, você sabe meu nome, não representa o que não frio Menor, você tá ligado, a rima é verdadeira, sua boca é muito preta, beijou uma parede preta Eu sou marcando um plano que eu chego tranquilão Eu vou fazendo um verso aqui na boa improvisação Mano, você vai fazendo um verso no teu lado, você não consegue dizer Me mandando um balaná, improvisando, me tira que eu vou arrumar, me tira que eu vou arrumar Aí, manhã, cara Aí, já ia, pô Ó o pé aí, Jepim Aí, essa onda tá muito brava, vai ser melão, tá muito engraçado E o pé, o Jedi, o pé é uma Jedi Barulho, quem achou que eu ganhou FAMICI JEDAI Barulho, quem achou que eu ganhou FAMICI GEMBAR Boa!